É Pão É o mistério profundo É o queira, não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, eu vou Festa da comieira É a chuva chovendo É conversa a ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É regata, é uma fonte Pedaço de pão É o fundo do pulso É o fim do caminho No rosto eu distorço Tô um pouco sozinho É o estreco É o prego É uma ponta É um pingo É uma conta É um ponto É o peixe é um gesto É a prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da pegada É a garrafa de cana Castilha só na estrada É o projeto da casa É o copo na cama É o caranguissá de alama É a lama É um passo É uma ponte É um santo É um marrão É um resto E o mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pão É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De toco É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um santo É um marrão É um belo horizonte Uma febre terça São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São ao São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É um seja oh É um Vai, vai, vai.